Olá, minhas lindas, minhas lindas, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família de soledade. Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele super mega beijo, meu muito obrigado. Quem quiser ser membro do canal, gente, ó, seja muito bem-vindo aí pra contribuir com o canal da Du pra que eu possa manter o meu canal no YouTube muito bom, tá bom, gente? Gente, pessoal, o vídeo hoje é um vídeo gostoso que eu amo, amo fazer compras, todo mundo sabe disso, quem me conhece aqui no canal. E a comprinha hoje, gente, a comprinha é da Shopee. E me comenta aí embaixo se vocês estão gostando dos vídeos de artesanato, que eu tô amando gravar pra vocês, tá bom? O meu canal é bem variado, tem de tudo um pouquinho, tá? E eu amo fazer artesanato, gravar vlog, gravar comprinhas. Quem conhece o canal da Du já sabe como que é os vídeos aqui, tá bom? Pessoal, então, comprinhas da Shopee, que eu vou começar com essa sacolinha aqui, ó. Essa sacolinha aqui, eu acho que eu já até sei o que é, mas vou abrir junto com vocês. Esqueci minha tesoura, vou pegar ela. Peguei a minha mega super tesoura pra me cortar a minha comprinha. Comprinha não, né? A sacola pra me abrir. A nota fiscal vem aqui. Essa comprinha, gente, eu fiz porque a minha menina comprou, foi na loja chinesa, e super aprovou. Eu pensei assim, vou procurar na Shopee, talvez tenha mais barato, não é que tinha? É uma garrafinha térmica. A caixinha veio bem reventada, ó, toda aberta já, mas vamos ver se a garrafinha tem que estar. Uma garrafinha térmica na cor verde. A minha menina comprou, gente, realmente, a água fica geladinha, ó, pra levar na bolsa. Deixa eu ver como é que ela abre. Cada um tem um jeitinho de abrir, ó, a água. Se aperta aqui, ó, aqui, aí abre um anelzinho aqui, ó. Aqui é a parte de bebê, né, tem a vedação aqui. Travo o anelzinho. Deixa eu desenrocho ela aqui. Ela tem um negocinho lá dentro, pessoal, não sei se dá pra ver, ó. Deixa eu pôr aqui na câmera, aqui, ó. Tem um negocinho quadradinho lá dentro. A tampinha dela é assim, ó. E vamos ver se ela gela igual a da minha menina. Nossa, pra pôr no carro, né, se tá numa fila, em algum lugar, quer beber uma água geladinha, não tá, não dá pra ir comprar. Olha a garrafinha térmica, ó, deixa eu ver. Nossa, tá bem, essa comprinha, essa comprinha, confesso que eu realmente estava querendo muito. Deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra aqui é uma caixinha grande. Eu até sei que é também, viu, gente? Mas vou abrir e mostrar pra vocês. Gente, a Shopee, até agora eu não tenho nada que reclamar, não, viu? Ah, não, isso aqui. Ah, é, era outra coisa, mas é uma coisa que eu queria muito também, pessoal. Sabe quando você chega da rua e quer guardar aquele sapatinho, mas não quer pôr ele direto no chão, quer limpar ele e já quer deixar guardadinho? Gente, olha que solução bacana pra você pôr na entradinha, na entradinha da sua casa, em algum lugar, assim, que você costuma colocar o seu sapato, chinelo, aquele sapato mais do uso, que você usa direto. Você só olha o que você vê. Essa sapateira aqui, ó. Ela cabe... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Acho que é 10. Deixa eu ver os pares aqui. 8 pares de sapato, pessoal. Eu vou montar e trago ela montadinha aqui pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, voltei com ela montadinha. Olha aqui. Aí você arruma um lugarzinho da sua casa e coloca os seus sapatos. Cabe 8 pares de sapato. E eu amei que essa... Ela é plástico com alumínio, viu, pessoal? Muito bonitinha. Você pode até escolher a cor lá na chope, tá bom? Então, essa é a sapateira. Depois eu vou deixar a foto no final do vídeo pra vocês verem pro sapato, tá bom? Agora, essa outra compra aqui é uma caixinha quadradinha que eu comprei pra auxiliar na área de serviço. São cabides, pessoal, de alumínio. Olha o tantão. São 25 cabides pra me auxiliar na lavagem das roupas na área de serviço. 25 cabides foram R$ 35,90. A sapateira, pessoal, acho que foi R$ 30 e pouco também. Um precinho bom. Eu comprei eles no tom branco. A garrafinha foi R$ 29,90, viu? ao todo com frete grátis e a taxa do correio e deu R$ 30,00 e pouquinho. Aqui, esses cabides aqui, ó. Eles são de arame encapado que eu vou usar eles junto com esses aqui, ó. Eu fiz um vídeo de comprinhas da chope também no vídeo anterior aí, ó. Esses cabides aqui de roupa. Aí, como esse cabide aqui ele é fininho, aí o que eu vou fazer? Quando eu lavar a roupa, eu vou colocá-los aqui, ó. Aqui vai caber um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove peças de roupa penduradinhas. Deixa eu... Deixa eu ir mostrando aqui, ó. Aqui é lava... Opa! Lava e pendura a roupa. E eles são levinhos, não vão pesar. Olha, pessoal. Aí, põe no cantinho lá, ó. Você tem nove peças aqui, ó. Não ocupa espaço. Vai te ajudar muito, principalmente, quem tem área de serviço pequena. No meu caso, a minha área é grande, mas eu gosto de secar minhas roupas a samba. Então, são 25 cabides, que eu amei, estou apaixonada. E também, para economizar espaço no guarda-roupa, também é muito bom, porque ele é fininho. Pessoal, quem gostou das minhas comprinhas, comentem no vídeo, me falam o que vocês mais gostaram, se foi das sapateiras, se foi da garrafinha, se foi dos cabides, o que vocês acharam das minhas ideias, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Bora lá ser feliz, correr atrás do sonho, gente. Nunca deixe de sonhar, que sonho é muito importante. E até o próximo vídeo novo no canal. E vem fazer parte da minha família da Soledade. Gente, eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Me ajude a realizar os sonhos de crescer no YouTube, que eu estou sonhando e estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Até o próximo vídeo no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri